Perto está o Senhor Daqueles que eu gostam De todo o coração Com sinceridade e pureza És o muro protetor Contra os meus inimigos Eu te dou meu coração Hoje sou escravo teu Tu és o Senhor E outro igual não há Tu és o Senhor Outro igual não há É impossível não te amar É impossível É impossível Não te amar É impossível É impossível É impossível Não te amar É impossível É impossível É impossível É impossível